Bom, começando o Tiffany Talks de hoje Completamente chocado e revoltado com o assassinato da nossa querida Marielle Que independente da sua linha política de atuação, de pensamento Foi algo extremamente estarrecedor e claro do jogo que está acontecendo hoje no Brasil, no Rio de Janeiro Com essa intervenção militar, essa confusão toda que está Essa confusão, essa co-fusão, uma fusão de elementos, de energias completamente desencontradas Causando um terror, uma tensão social numa cidade que já está completamente às trevas Há 40 anos, desde que perdemos a capital para Brasília Isso aqui foi abandonado e só virou essa merda que estamos vivendo hoje Triste, estou gravando o Tiffany Talks hoje, quinta-feira de manhã, dia 15 de março Que é dia 15 de março, o vídeo vai ao ar agora à tarde Muito chocado, conheci Marielle e comecei com ela Algumas coisas, é uma mulher fantástica, de uma força Absurda E a pessoa vai lá Aponta a violência policial E é assassinada quatro dias depois É guerra e não tenho mais nada para dizer Apenas refletir e se unir com os meus pares E se unir com as pessoas com quem a gente possa traçar uma estratégia Para não termos que voltar ao medo Tive um toque chegando só metade do caminho Já passou na verdade, serão 54 vídeos esse mês Vou voltar a sorrir, voltar a sorrir Estou falando com vocês E falar com vocês é para mim um prazer Porque somos poucos, mas somos muitos E somos fiéis e muito leais, podemos dizer assim O que vocês gostaram do formato? Gostaram do formato Tiffel Talks Talk Show com a Julia Rabello? Que acho que é um dos formatos possíveis para o Tiffel Talks Além desse blá 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 todo Dessa falação, dessa vontade de dizer De poetizar, de refletir, de existir Esse texto existencial Esse texto iraçado Esse texto pesado Esse texto triste Esse texto, enfim Todo tipo de texto Hoje aqui é a mãozinha fazendo o papel do meu caranguejo Já que eu sou canceliano Então estamos aqui Estou nesse inferno astral Se aproximando do inferno astral Estamos aí chegando e se aproximando de junho Meu aniversário Pumba Ok, comentários Odeio e amo essa cidade Ricardo Sampaio diz assim Ricardo Sampaio diz assim Aventura é o caralho A vida é uma obrigação Que frase, obrigado Isso é muito engraçado Eu adoro vocês Para quem está longe da cidade há tanto tempo Se curta É um tiro na alma Esse é uma das vontades que eu tenho que fazer Fazer várias mais curtas Fazer uma curta por semana Dá trabalho Não é tão fácil assim Não é tão simples assim Mas é bom fazer essas curtas pequenininhas De três, quatro minutos De três, quatro minutos Muito fácil de entender Para qualquer um que vive no Rio de Janeiro Maravilha Vitor Gente, caralho Que foda Porra, Vitor Valeu Caio P O Rio nunca esteve tão propício De parar por um crônico de amor e ódio Como agora Pô, com certeza Sempre será assim Cidade 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 Telebrosa Cidade maravilhosa Cidade Cidade Telebrosa Sartre Pira, hein Bernardo Donardi Aventura é o caralho A vida é uma obrigação A vida é uma obrigação É a aventura Da grande obrigação Da vida Sartre Pira Diz ele E Tatiusset Porra, é exatamente assim Que eu vencido Com a minha amada E odiada Belém do Pará Paulo, tu és o cara Vida longa ao senhor E aos seus pensamentos Incrivelmente envolventes E Tatiusset Tatiusset Você é muito generoso Um grande abraço pra você Belém do Pará Não conheço Mas amo essa cidade Juliana Murad Caminhos Contorcidos Espetacular seu texto Obrigado pelo elogio Abre aspas Ela diz Eu respeito a vida E acho ela o inferno Tiffen Maravilhoso Ó, Juliana Você que é maravilhosa Você que é linda Eu apenas Chuto palavras Chuto no sentido De apostar nelas Apostar nessa palavra aqui Apostar nessa outra palavra aqui Apostar Nessa frase Nessa composição Nessa intenção Nessa música Nessa cor Nessa poesia Nessa frase Nessa coisa poloquial Nessa coisa Jovial Nessa coisa Ancestral Nessa coisa Vindo Haram Guluti Pesado Ele achou pesado Pesado Vindo Haram Aquele abraço Sou seu fã Paulo Obrigado pelo vídeo Nada, querido Estamos toda semana juntos Enio Souza Vontade de roubar Vários desses takes Olha só Faça os seus próprios takes Não me roube Não me roube Vai para a rua Deixa eu pegar a sua câmera Com o seu tanto Depois do celular Chegou a mensagem Vai para a rua E filma você Ramon Tec Ô louco Poeta Paulo Sou poeta Mas não apareço Muito De vez em quando Solto uns verbinhos O meu verbo preferido É dizer A São Paulo Vai, 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 vai Bernardo Moraes Podia fazer essa mesma análise Das muitas cidades Que você visitou Durante o ano passado Do Paulo Vou pensar no caso Inclusive se tem material suficiente Para isso Que pode ser uma boa ideia Five on the rocks In the effect Tiffen Poeta bagaceiro Mó Bagaceiro, querido Só se for a bagaça portuguesa Só se for a bagaça portuguesa A bagaça maravilhosa Cachaça Da bagaça de Portugal Aliás Se quem estiver em Portugal Estiveram assistindo esse vídeo Por favor Mande para mim Mande para o canal Brasil Uma garrafa de bagaceira Porque eu vou bebê-la Com os meus amigos E as minhas amigas E isso para mim Não tem preço Marujo Marco Muito bom Valeu Marujo Paz e amor Um sobre Abu Dhabi Faça, apertação E me mande Eu boto aqui Eu passo do vídeo Eu passo trechos Se você me mandar para mim Eu passo trechos Aqui no Tiffen Talks Do teu vídeo sobre Abu Dhabi Tá? Eu vou poder passar todo Mas eu posso passar o melhor trecho Melhores partes Para você compartilhar um pouco Do que você está vendo aí No Oriente Médio Bárbara Colém Vertigem Bárbara A vertigem é gostosa Cuidado Para não se machucar Bota um colchão embaixo Para não cair Cair numa círita Bom, agora falando aqui Do vídeo Estamos em guerra Estamos em guerra O vídeo é Violência nas redes sociais A alma declamada diz Eu não entendi nada Então só posso dizer Que concordo Ou não Vê de novo Tem coisa que vale a pena A gente vê de novo Vê de novo Assiste de novo Assiste de novo Assiste de novo Canal Como Jogar Para entender esse vídeo Só com muito loló Fique à vontade River Celestino Ai carai Mano, isso que é vídeo Totally experimental Totally experimental Porque na verdade é o seguinte Estavam discutindo sobre essa questão De fazer assim Porra Essa formata de ficar falando Para a câmera no YouTube Como eu estou fazendo aqui agora Está desgastado Porra, então eu pensei Eu vou fazer de costas Né? E foi Tiffan Talks de 27 Gado despuritizado Gado recalcado Vamos nessa Rodrigo Lopatini Paulo, que dó que filme É esse falando no fundo Esse é um vídeo Que tem no YouTube De uma galera da FUNAI Tentando fazer contato Com os casos Inclusos índios Que não tem quase nenhum contato Com os brancos E eles estão dizendo O tempo todo no vídeo Vão embora daqui Aqui é muito pior Volta para suas terras Não venham para cá É basicamente O que ele está dizendo Lá de acordo Com o funcionário da FUNAI Rodrigo Lopatini Presta atenção Vou te mandar aqui No teu comentário No YouTube Beleza? Roberta Kangussu Roberta Kangussu Quanto mais assombro Com a nossa realidade Mais potente Fiquem os talks Avante Paulo Eu preciso disso para viver Roberta, adorei Esse é o incentivo Que eu tanto preciso E gosto Para poder continuar Esse talk Essa falação Ou outra coisa que seja Porque temos que mudar Temos que tentar outras coisas Temos que buscar Outros caminhos Temos que arriscar Ganhar, perder Tudo é a mesma merda Tá? Como dizia lá O filósofo Terráquio O filósofo Terráquio O sucesso e o fracasso Os dois são impostores Intrépico Um beijo É tipo isso Lida leve a leimar A política está em cada um Eu acredito Na ação política individual Falou tudo, hein? Falou tudo Falou tudo Com o ira política Começa quando você Bota o pé Não, começa quando você acorda Começa quando você está dormindo Você pode sonhar Grande ato de político Tornindo Quando você acorda de manhã Você também já está fazendo política Dizia aquele outro Aquele outro filósofo Ir ao banheiro Ir ao banheiro É um ato político Porque você poderia Me enxer pela janela Você me enxer no banheiro Porque você Você também concorda Que é melhor Todo mundo jogar O seu líquido Para o mesmo encanamento Do prédio Ou da rua Sucesso Delis Vitor Ainda que para alguns poucos Nos restam impossível Somos mais fortes O amor é mais forte que o ódio Vamos lembrar sempre disso Se vocês me mandarem vídeo também Eu passo trechos Tá? Deixa que não seja Merda Luana Cavanhos Hoje índio no Rio é gringo Puta que pariu Muito real isso Luana Mas não é mesmo? Eu também acho Sobrou um traço de índio no Rio de Janeiro Tinha um milhão de índios aqui Sobrou nenhum traço Nenhum traço Zero Nada Nada Rio hoje Gringo no Rio hoje É gringo Para finalizar Peço a vocês que me mandem Seguintes propostas O que vocês estão sentindo Com esse Stephen Talks Até agora Eu gostei muito Muito, 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 muito Aliás Não vou fazer os comentários Sobre os vídeos Com a Julia Rabello Acabou de chegar E eu estou lendo São muitos comentários E eu faço Uma próxima vez Tá? Mas eu quero dizer o seguinte Eu quero saber O que vocês gostam mais De eu falando desesperadamente De eu fazer no vídeo Não aparecer Fazer voz em voz Fazer tipo curta-metragem Ou que venha investir Nas entrevistas Porque eu adoro Bater papo Eu adoro entrevistar Eu adoro falar Adoro rir Adoro provocar E adoro ser provocado Gosto inclusive Que me entrevistem Durante a entrevista também Eu entrevisto E as pessoas me entrevistem Tudo no tempo Uma da sua opinião Porque Eu vou estudar Junto com a equipe Do Canal Brasil Se vamos continuar Com esse projeto Ou se vamos acabar Com esse projeto Se a gente vai continuar Com esse projeto Vamos acabar com esse projeto Tá? Beijo! E é o seguinte Amor e fé Para Marielle E para todas as Marielles Do Brasil E do mundo E que a gente Possa encontrar É isso Bom, agora vamos fazer um ping pong Aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado Pela sua presença No nosso programa E para mais vídeos Como esse Inscreva-se No canal Do Canal Brasil Clica Clica, clica Clica, clica Clica Clica, clica Clica Clica